8 horas e 21 minutos, 8 horas e 21, atenção, moradores do residencial Marcelo Deda, Barra dos Coqueiros, estão reclamando dos incômodos causados pelo esgoto estourado, já imaginou? Imagina o mau cheiro insuportável, cobrando providências da TESO, beijê amanhã, compra sua briga, balança, balança aí! Olá, nós estamos aqui exatamente na Rua F, no residencial Marcelo Deda, no município de Barra dos Coqueiros. Aqui, os moradores denunciam que desde o final do ano passado, o problema de esgoto a céu aberto vem incomodando os moradores. Embora paguem a taxa de esgoto corretamente, o serviço não está sendo prestado, segundo os moradores. Vou conversar agora com a Mara de Souza, dona de casa, que relata que a TESO prometeu vir aqui no ano passado e até agora nada? Nada, disse que vinha a gente a dia 2, até agora não veio a gente a nada, a gente paga esgoto tão caro, 70 reais de esgoto, para estar assim, tudo entupido, ninguém aguenta nada, o mau cheiro. Dentro de casa ninguém suporta, ninguém suporta dentro de casa, porque é o mau cheiro que não aguenta. Eles disseram que ia fazer agora, dia 2 de janeiro, até agora nada. Maria de Lourdes, tem sofrido aqui? Sofrido muito, porque eu vivo aqui na casa da minha nora e não aguento mais, eu mesmo já estou saindo, eu moro na invasão. Mas eu estou aqui dentro porque não estou aguentando, porque eu estou com uma pessoa enferma dentro da casa dela, que ela é minha nora, e a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer. Eu tenho uns netinhos pequenos, meus netinhos todo corpinho encalombado, de enfermidade assim, dos mosquitos. E esses mosquitos são através desse esgoto. Se não fossem esses esgotos, não tinha esses mosquitos, porque aqui todo mundo é organizado, todo mundo limpa as suas casinhas, mas com esse esgoto podre na porta, uma fedentina terrível, a gente não aguenta mais. Eu não enxergo bem de noite, às vezes caio dentro dessas poças, estou com o pé aqui com enfermidade. Já peguei até micose no pé, por causa desse inseto. Quer dizer, a responsabilidade deles está na onde? Se caso a gente atrasar, eu não, minha nora atrasar um mês de água, eles vêm cortar. Mas eles não estão vendo e cobram taxa de esgoto, uma taxa altíssima, 70 reais. Quer dizer, onde é que está esse dinheiro da taxa de esgoto que ele cobra, de todo mundo aqui que se encontra? É isso que a comunidade quer saber, por que o serviço não está sendo realizado? Vou conversar com essa outra moradora aqui, que denuncia inclusive a presença de escorpiões, né? Claro, é claro, minha filha, a pessoa está dormindo. Se acordar com o escorpião dentro de casa, com três crianças, que eu tenho três crianças dentro de casa, como essa aqui. Aí não existe isso, olha, pelo amor de Deus, ninguém aguenta não. Uma hora dessa, está ainda mais calmo. Quando esquenta o sol, ninguém aguenta não. Pergunte aí, quando não estoura aqui, estoura ali. E todo mundo que nem um urubu. Essas são as denúncias da comunidade, crianças aqui sofrem bastante. E além do problema do esgoto a céu aberto, existem também bueiros, também, sem a devida manutenção. O jornalismo da TV Atalaya abre espaço agora para a resposta da Dezo em relação a essa bronca da comunidade. É com você no estúdio. Está certo, brilhante jornalista, minha querida parceira Tamiris França. De acordo com a assessoria de comunicação da Dezo, uma equipe da companhia de saneamento esteve no residencial ontem, fim da tarde, realizando uma avaliação do problema e deve voltar daqui a pouco para terminar a checagem e em seguida dar início ao serviço. Na parceria, conta para nós se o trabalho foi feito mesmo, hein? Obrigado. Obrigado.